Olá, hoje 26 de outubro começa a semana da prevenção do AVC. Por que é tão importante falarmos sobre essa doença? Por duas principais razões. Primeiro, porque podemos modificar os fatores de risco que nos levam a ter o AVC e segundo, porque podemos tratar rapidamente dessa forma salvar vidas e reduzir sequelas. Então o AVC, ele é uma doença de altíssima mortalidade e de muita incapacidade. É a doença com o principal índice de incapacidade no mundo, tá? É a principal causa de incapacidade. Ou seja, precisamos combatê-la com aquilo que a gente pode, né? Então, de que forma podemos reduzir o número de AVCs? Primeiro, controlando os fatores de risco. Quais são eles? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, o sedentarismo, né? É um fator de risco pro AVC, então a gente precisa se movimentar e a campanha desse ano tem essa intenção de fazer com que as pessoas se movimentem e comecem a praticar alguma atividade física. Além disso, a obesidade, a gente precisa controlar o nosso peso, cuidar da nossa alimentação, reduzir, né? Aqueles hábitos ruins que algumas pessoas têm como etilismo, né? Ingestão de bebida alcoólica, tabagismo, parar de fumar imediatamente, tá? Controle do estresse, pessoal, muito importante, né? No mundo moderno hoje em dia, principalmente com a questão da pandemia, do home office, muitas pessoas aí sofrendo de estresse crônico, burnout, nós precisamos reduzir o estresse, porque o estresse, ele produz cortisol e adrenalina, que aumentam sim o risco de AVC, tá? Então, é muito importante controlarmos esses fatores de risco pra termos menos AVC. Além disso, é muito importante sabermos reconhecer rapidamente os possíveis sinais iniciais de um AVC e saber o que fazer. Por quê? Porque se ocorrer um socorro rápido, se o paciente chegar ao serviço de urgência e emergência rapidamente, pode ser que ele seja candidato a uma medicação que a gente chama de trombolítica, né? A medicação trombolítica, ela pode reverter parcial ou completamente os déficits, as sequelas, né? Então, pra que isso ocorra, ao primeiro sinal sugestivo de AVC, como boca torta, né? Desvio de rima, dificuldade em levantar um dos braços ou uma das pernas, dificuldade pra falar alguma palavra, eu preciso imediatamente ligar pro SAMU 192, tá? O SAMU vai saber pra onde levar o paciente e, dessa forma, se ele chegar no serviço de emergência com até quatro horas e meia do início dos sintomas, ele pode receber essa medicação que vai reverter completamente ou parcialmente os sintomas. Então, é um tratamento feito mundialmente, disponível no Brasil, na maioria dos hospitais públicos e privados e que, pra acontecer, é preciso que ocorra o socorro muito rápido, tá? Então, é importante que a gente compartilhe essas informações. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, com mais informações, se inscreve aqui no canal pra você ter outras informações sobre neurologia de uma forma descomplicada.